Oi meu povo, cheguei no Rio de Janeiro, já tô aqui, manhã, licença bebê, já estou aqui, os dentes todos no lugar, não me formei em odonto, queria eu, mais um curso maravilhoso, mas eu adorei, achei muito engraçado, depois eu falo desses dentes pra vocês, porque agora eu queria falar e mostrar o look do dia de manhã, que eu acabei de chegar, olha como é que ela tá, vem aqui manhã, por favor, se apresenta o seu look do dia, vai pra ali. Gente, ó, olha, ó, esse coleto é porque ela é teimosa, ó, foi tomar banho sozinha, caiu, mas graças a Deus tá bem. Se quiser entender, ó, bota o celular dentro, logo dois, gente, ó, lá vai logo dois. Mãe, não pode fazer propaganda, ô, minha gente, a gente tá aprendendo. Não falei muito pouco, beijo. Mano, não pode fazer propaganda, ó, mas graças a Deus, não pode fazer propaganda, ó, mas graças a Deus, não pode fazer propaganda, ó, mas graças a Deus, é bom, mas graças a Deus, que ele se deu. O que é isso?